Inclusive, pegando aí um pouco desse gancho de análise de dados e coleta de dados, principalmente, como é que vocês fazem hoje a análise de dados, principalmente da performance de um produto dentro do processo de vendas? Perfeito. Vamos lá, né? Tem várias etapas dentro desse processo. Como eu falei, é bom a gente capturar as etapas, né? Eu não vou dizer que a gente já captura tudo, mas a gente tem uma visão muito boa de como que funciona, né? Então, por exemplo, tem uma métrica que no começo eu achei que era importante e descobri que ela não é, que é a quantidade de impressões, alcance do anúncio. Hoje a gente não vê esse tipo de coisa, né? Então, hoje a gente vê muito mais o quê? A gente vê uma quebra. A gente também não vê muito por perfil. Diria que a gente teria que ver mais por perfil, por exemplo, região demográfica, idade. A gente não vê tanto isso. Hoje a gente vê muito mais performance de acriativa e campanha. Porque diferentes campanhas têm uma segmentação diferente. É o que a gente olha dentro de cada campanha, dentro de cada criativo, né? A gente olha, por exemplo, claro, o texto do criativo. É uma coisa que a gente sempre analisa. Se o texto vai bem, a gente faz mais criativos. Às vezes o mesmo criativo com o mesmo texto, só num lugar diferente. A gente já fez muito isso. Mas a gente olha muito, por exemplo, cliques no anúncio. É uma coisa que a gente vê. Quantidade de pessoas que acessaram a página. Que era aquilo que a gente estava falando. Às vezes a pessoa clica no anúncio e a página não carrega. Então, tem um problema aí que eu preciso corrigir. Que é o quê? Minha página às vezes está lenta. A pessoa espera demais para a página carregar. Não espera e fecha. Então, a gente analisa isso hoje. Cliques no anúncio e visualizações na página. Uma coisa que a gente analisa. E aí, depois disso, a gente analisa a retenção dentro da VSL. Normalmente a retenção da VSL, a gente vai se... Putz, alguma coisa não deu certo? A gente está... Vamos voltar no meio aqui e vamos dar uma olhada na VSL. A gente olha muito isso. Como a gente costuma trabalhar com VSLs maiores, né? A gente costuma... É um pouco diferente do que o pessoal está acostumado às nossas métricas, né? Para muita gente no mercado, sei lá, 30% de retenção no pitch não é tão bom. Mas para a gente, com uma VSL de 40 minutos, uma retenção no pitch de 30% é altíssimo. Aí, se você consegue ter uma conversão no pitch de 15% a 20%, já é algo absurdamente bom. Pelo menos para a gente, né? Algo que dá muito ROI. Entendeu? Então, a gente costuma avaliar de um pouco diferente, né? E a métrica mais importante, pessoal, é venda, tá? Se está dando lucro, essa é a métrica mais importante, né? Não adianta você ficar verificando métricas secundárias. Todas as métricas secundárias estão ruins, mas está saindo venda, entendeu? Então, está legal, está dando lucro, está legal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti